Parlamento Capixaba realiza eventos de conscientização sobre a necessidade de promover a inclusão de pessoas com deficiência Desafiando os limites, diminuindo as diferenças Esse é o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla Celebrada neste ano, entre os dias 21 e 28 de agosto No Parlamento Capixaba, as comemorações começaram com uma exposição de artigos Confeccionados por integrantes da APAI do Espírito Santo As ações desta semana tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a necessidade de políticas públicas para a inclusão social Um grupo de deficientes que são diferentes dos deficientes físicos, são diferentes dos surdos, são diferentes dos cegos Que tem características próprias, específicas e que precisa ser entendido como eles vivem, como é que eles se adaptam ao seu dia a dia Como é que eles pensam inclusive, porque tem uma lógica e essa semana é o momento dessa reflexão A data também foi tema de Sessão Solene na Casa O hino nacional interpretado em Libras, a língua brasileira de sinais, abriu a solenidade Marcada por várias apresentações que emocionaram o público O resgate das conquistas e desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência também deram o tom dos discursos Quando nós decidimos por fazer esse momento, nós estamos contribuindo para melhorar a qualidade de vida do cidadão Espírito Santense A gente já ganhou muita coisa, mas a gente tem que ganhar muita ainda Porque a gente não pode deixar a vida parada A gente tem que sempre tentar adquirir o melhor possível para a gente sobreviver no dia a dia Também teve destaque o Plano Nacional de Educação, que está em análise no Senado Federal A matéria prevê o fim do repasse de recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica As instituições que oferecem educação especial Significa dizer que a gente vai deixar uma grande parcela das pessoas com deficiência intelectual Sem escola especializada para elas Porque hoje efetivamente a escola regular, grosso modo, eu não estou generalizando Ela ainda sofre dificuldades para absorver esses alunos, esses usuários Eu saio daqui com um compromisso muito maior De continuar com essas discussões Para que a gente possa realmente melhorar cada vez mais a vida do cidadão Espírito Santense E em especial o cidadão com essa deficiência